Nessa região da Europa, nós temos Reino Unido de um lado e França do outro. Pouco mais acima, nós temos aqui a Dinamarca e a Suécia. O que esses conjuntos de países têm em comum? Nós vamos ver agora. Fala, galera! Eu sou o Hervê. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Reino Unido e França estão separados por águas, assim como Dinamarca e Suécia. Isso é algo que eles têm em comum. Mas outra coisa que eles têm em comum é que essa separação está interligada por debaixo das águas. Nós vamos ver isso aqui e vamos ver também mais duas pontes ou túneis por debaixo d'água. Começando na região aqui, França, Reino Unido, França, Inglaterra, o Eurotúnel. Olha só, isso aqui é uma estação do Eurotúnel aqui em Coquelles, na França. E nós podemos ver, tem os trilhos aqui, ele segue em direção a essa região e aí acaba. E logo na sequência, ele vem em direção ao mar. Esse túnel tem cerca de 51 km de comprimento, sendo 37 km por debaixo d'água. Isso é feito para que seja permitida a passagem de navios na região. Ou se faz um túnel ou se faz uma ponte. Depende da região, não é possível fazer uma ponte. Ou talvez seja por questão de, ó, quero fazer uma grande obra de engenharia. E já aqui do outro lado, na região de Folkestone, na Inglaterra, nós temos aqui então a continuação do Eurotúnel, galera. No ponto mais baixo, ele tem cerca de 75 metros de profundidade. Bem interessante. Agora já nessa região aqui. Dinamarca de um lado, Suécia do outro. Também está separado por águas. Imagina que você está de carro, transitando por uma estrada. E de repente, você vê tudo cercado de água. Por quê? Porque você vai passar por debaixo. Olha só que coisa louca. Essa região é conhecida como Orazund. Não sei se é assim que fala, cara. É dinamarquês ou não vou saber. Mas aqui, olha só, bem legal. Você pega essa estrada. Você vai vindo aqui. Chegou aqui. Acabou. Você tem uma ilha artificial. Você tem uma ponte. Aqui é uma ponte. E você tem um túnel subaquático. Para poder sair aqui nessa outra região. O interessante é que aqui nessa região, ela tem a rodovia, que é para veículos, para carros. E tem também aqui um trilho de trem. Você pode ir. O trem também está aqui. O trilho. Essa aqui é o túnel da entrada para o trilho. E aí vem tudo por debaixo da água. Aqui você vem pela ponte de carro, certo? Chegou aqui, você tem um outro túnel. E aí você vai sair aqui. Aqui também, devido a passagem de navios de grande porte, foi optado por fazer o túnel nessa região. E a ponte, tem uma ponte aqui. Está aqui a ponte. E a ponte também permite que algumas embarcações passem aqui por baixo, tá? Essa ponte, ela foi feita mais aqui do lado da Suécia. E o túnel do lado da Dinamarca. Por questão do aeroporto, como tem um aeroporto bem próximo aqui nessa região. Então, para diminuir o risco com os aviões, pelo fato da ponte ser levada e tudo mais. Olha essa vista aérea aqui, sensacional. Vamos agora para Hong Kong. Ponte Macau-Zuhai. Que é similar também. Temos um trecho aqui de ponte, bem similar àquela da Dinamarca, Suécia. Aqui temos Macau-Zuhai, daí o nome da ponte. É, ponte Hong Kong Macau-Zuhai. Essa é a ponte marítima mais extensa do mundo. Com um trecho de 29 quilômetros, mais um trecho secundário de 22 quilômetros. E um túnel subaquático de cerca de 6.7 quilômetros. Então, ela vem aqui, chega aqui. Acabou aqui em construção. Olha isso, é uma grande ilha artificial. Agora, mais uma vez na Europa, estamos na Holanda, galera. Temos aqui uma espécie de ponte, ao contrário. Temos um aqueduto de Veluvermir, também não sei se é assim que fala. Mas, olha só que interessante. É um viaduto marítimo, né? Tem cerca de 25 metros de comprimento, 3 metros de profundidade, para poder fazer a navegação de pequenos barcos. E aqui temos a estrada que passa por debaixo. Então, temos esse viaduto, cara, olha que incrível. Um viaduto aqui com água. É bem legal, bem interessante. Os carros passam por baixo. Olha só que coisa fantástica. Olha isso. Você vem aqui, cara, é sensacional. Uma grande obra de engenharia também. É isso aí, galera. Não esquece que like, se inscreve no canal. E tamo junto. Confere outros vídeos aí. É nóis.